Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estamos aqui abrindo mais um portal super legal, porque realmente esse podcast, eu sinto que ele nos leva, ele nos guia. É uma entidade, né? É muito legal. E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e propósito. É isso. E para esse papo a gente está muito honrada, honrados de ter a nossa irmã que partilha a vida aqui com a gente no coletivo, Regina Penzo. Seja muito bem-vinda! Gratidão, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, do meu servir aqui com todo mundo. Um brinde aqui de Karuna. Um brinde! Essa elixir da vida. Saúde, energia e vibe boa. Quem tiver interesse em conhecer mais ou já conhece que é uma kombucha realmente espetacular, você pode usar o nosso cupom, TRIBE15, para ter um desconto no Karuna Kombucha. Se pegar um pack de 12, ainda consegue o frete grátis. É. E é um kombucha especial. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode encomendar seu pack, que não tem perigo, não precisa ficar na geladeira. E é maravilhoso, gente. A gente recomenda. A gente é apaixonado pelo Karuna. Muito legal, muito bom. Um salve para o Luan, nosso grande amigo, irmão. Parceiro. Ah, quanta coisa boa tem acontecido com a gente, né? Muitas. Muitas coisas boas, muitas novas conexões, sabe? Estamos muito gratos. E vou falar para você que está nos assistindo aqui no YouTube. Olha, começamos há pouco tempo no YouTube. Não temos nem mil inscritos, então inscreva-se no nosso canal. E se você curte esse conteúdo, quer que a gente continue, o maior presente que você pode dar para a gente é compartilhar com alguém que você gosta. Espalha, fala, escuta só esse podcast. Veja só. Pega um tema lá que agrada o seu amigo, sua amiga, sua irmã, irmão, e aí fala, poxa, está aí um tema para você se aprofundar. É em dica, pessoal. E quando você estiver assistindo, dá um print, marca a gente também, que a gente adora saber quem está nos assistindo. E gratidão profunda para você que está nos assistindo no YouTube. A gente fica muito feliz de estar construindo esse público. E para a gente é muito valioso poder mostrar aqui um pouquinho dos bastidores, do que rola nos papos. É, muito legal. E aí também, deixar um recadinho para vocês que temos alguns movimentos acontecendo, muito legais, que nos empolga, nos entusiasma a fazer coisas presenciais também, cada vez mais. A gente só faz o que a gente gosta, gente. É, e aí temos coisas legais. Temos a nossa imersão de fotografia na natureza, que já tem uma boa galera na lista de espera. Não abrimos ainda o carrinho, porque vai ser em dezembro de 2023. Vamos abrir em agosto. Isso. E aí tem todas as informações de eventos dentro do nosso Linktree, no nosso link lá da build do Instagram, ou no nosso site. Então você pode acompanhar. Além disso, está começando uma segunda turma da mentoria de design descomplicado, que é uma coisa que está, assim, aquecendo o meu coração também, que é dar autonomia e liberdade para quem quer tocar suas próprias redes, fazer suas artes, ter liberdade para fazer, de repente, seus slides, sua palestra, se você é um terapeuta, se você é um profissional. Ou até se você quer dirigir outras equipes que trabalham com você, você vai ter todo esse embasamento, essa visão, essa percepção para fazer isso. E é uma mentoria que a gente fez com muito amor. Inclusive a Regina fez também junto com a gente. A gente pegou depoimentos maravilhosos de pessoas que tiveram nessa primeira turma. E é muito bonito de ver a transformação, né? Ajuda mesmo, né, Rê? Muito, muito. É um portal, gente. Super recomendo. Quem ainda não fez essa primeira turma, esteja na segunda, porque ela está muito especial. A Rê já está fazendo as próprias artes. Inclusive ela fez um evento recentemente que a gente fotografou. E ela fez o carrossel maravilhoso. Não deu uma liberdade você fazer? Demais. Demais, assim, autonomia, liberdade, elementos para usar, ferramentas. Foi incrível, assim. Já apliquei. Maravilhoso. Bom demais. E o que mais? Tem coisas rolando na nossa casa aqui em São Paulo, no Espaço Tribes Zen. Então vários eventos legais. Tudo a gente divulga no Instagram. Fiquem ligados, né? Ah, a próxima turma de mentoria é 29 de junho. Eu não sei se eu vou fazer muitas outras turmas, então aproveite essa próxima. Estamos aqui em 2023, se você está escutando ou vendo a gente no futuro aí. E também semana que vem a gente vai fazer uma vivência presencial aqui em casa, que é a vivência de breathwork. E teremos o nosso amigo, irmão aqui, o Carlos Queiruga, que é um especialista nesse tema, psicólogo. E ele vai levar o pessoal para mergulhar dentro de si, que a gente adora. Então se você estiver interessado, já está aberto já o grupo no Instagram, no WhatsApp. Se você estiver interessado, manda uma mensagem para a gente que a gente te coloca lá para te passar mais informações sobre essa vivência, tá? Olha, eu confesso, viu? Porque esse lance da respiração, para você que nos escuta, deve saber de expansores de consciência, né? Elevação da consciência e a respiração é chocante, galera. É um portal natural, seguro e que um potencial de cura inimaginável. É maravilhoso. É maravilhoso. Então todas essas informações, pessoal, está tudo no nosso link da Bill. A imersão, a gente tem a lista de interesse. Se inscreve lá para ser avisado, ganhar um desconto super especial. A vivência de breathwork também está lá no nosso link da Bill. E também da mentoria, também está no nosso link da Bill. Acessa lá, vê nossos stories. É a janelinha da nossa casa, está rolando muita coisa especial. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre transição de carreira, para falar sobre dinheiro, a energia do dinheiro, que é tão importante e relevante na nossa vida, nessa sociedade moderna, contemporânea. Poxa, temos que falar disso. É um assunto que está muito na pauta, né? Todos nós estamos aí na mesma jornada para adquirir nossos recursos, habilidades, expressar o nosso ser. E aí, como que a gente faz uma transição de carreira? Não sei. Mas antes de falar sobre isso, me conta o seu background, né? Porque você está até nos trazendo muitas coisas, fazendo uma jornada de coaching aí maravilhosa, que tem dado muita clareza. Fala um pouco do seu background para a gente. Bom, vamos lá, pessoal. Eu tenho uma formação inicial de engenharia química, né? Então, hoje, como a Sol disse mesmo, hoje eu sou uma engenheira galáctica, mas isso é meu atual, né? Então, eu sou engenheira química, fiz pós-graduação, MBA, né? Muito na área do corporativo. Trabalhei 16 anos no mundo corporativo. Até que há dois anos, né? Eu pedi a demissão do mundo corporativo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje eu estou como terapeuta multidimensional, numeróloga, trabalho com a lei do tempo, né? Que é a conexão com o tempo natural, com as ferramentas do tempo natural. Fazendo a formação de xamanismo com o Gabriel Ocian, que já esteve aqui no podcast. E buscando novos conhecimentos, hipnose, que a gente está fazendo o curso de hipnose ericksoniana com o Nicolai. Então, agregando novas ferramentas para montar aí o meu servir, que está no forninho. É uma bruxona, gente. É o jeito que a gente intitulou ela aqui, é a bruxona. Tem uma abertura muito forte com a espiritualidade, né? Isso que é o mais bonito da gente ver, como que a espiritualidade está presente. Que eu não consigo nem imaginar uma Regina antes disso, né? Por isso que a gente está curioso aqui. A gente quer que você conte para a gente quem foi essa Regina antes. Sim, e eu falo, né? Parece que tem um divisor de águas mesmo, né? Porque o pessoal que conhece a Regina do corporativo, olha a Regina hoje tocando tambor. Olha a Regina hoje, né? Falando de espiritualidade livre, que é o que eu vivo na minha essência. E quem me conhece hoje não consegue imaginar a Regina. Eu tinha uma equipe, minha última função, eu tinha equipe de cento e poucas pessoas. Então, tinha um cargo alto no mundo corporativo, numa grande empresa química e petroquímica, né? Multinacional. Então, assim, parece... Eu tenho uma coach que eu fiz que ela fala que você encarna no mesmo... Reencarna no mesmo CPF. Foi isso que aconteceu comigo. Eu também. Maravilhoso. Então, é um pouco disso, né? Então, a gente faz um pouco dessa transição e muito conectada com a espiritualidade, né? A espiritualidade, ela é o grande portal pra que a gente possa estar cada vez mais conectado com a nossa essência e ocupar o nosso lugar. E olha só, você que nos escuta, vê se faz sentido pra você. Não é muito comum quando, na vida, beleza, temos que nos desenvolver. Às vezes, a gente tem alguma preferência, né? Às vezes, vem de um condicionamento da família, né? De nos tornar quem nos tornamos. Ok. Não tem certo ou errado aqui, mas veja um ponto em comum. Quando trilhamos essa jornada até a vida adulta e acabamos ali na nossa batalha e tal, uns trabalhando com coisas que gostam, outros nem tanto, mas pelo dinheiro e tal. Legal. Faz parte do jogo fazer esse tipo de atividade, né? De sustento. A gente tá falando de sobrevivência, né? Se a gente pegar até as nossas antigas... No sapiens, sapiens e tudo mais, a gente sempre trabalhou, né? O ser humano pela sobrevivência. E agora não é diferente. Porém, olha que interessante agora. Essa energia que é aplicada, ela consome praticamente a grande parte da nossa vida. Entre trabalhar e descansar pra trabalhar. E aí, muita gente que eu percebo, inclusive eu, falando das nossas conversas até aqui, chega num momento em que... Peraí, começa a pensar. Tem algo além desse lance, dessa rodinha da vida, da matrix aqui da sociedade, de trabalhar, conquistar, consumir, procriar e pronto. Poxa, peraí, peraí. Acho que tem algo além disso. Começa um movimento de expansão de consciência, né? De despertar natural. E aí, muitos falam, poxa, eu poderia ir em direção ao que faz meu coração vibrar. Eu poderia ir. E é nesse momento que acontecem muitas dúvidas, muitos desafios dessa transição, dessa renovação, desse renascimento. E é esse papo que a gente quer trazer aqui. E você se conecta com isso? Olha, que fase você tá passando agora? Comenta aí, se você estiver no YouTube ou nos marca no Stories, que fase você tá? Qual é o seu desafio? Porque isso é legal a gente trocar essas figurinhas. Todos nós estamos passando por isso aqui, não é? É, real. É o momento que a gente sai da zona de conforto mesmo, né? Fura a bolha. E é desconfortável. Eu sinto que é como se fosse um renascimento, igual você falou, né? Reencarnar no próprio CPF e não saber pra onde ir. Mas, ao mesmo tempo, ter certeza profunda de que sua alma tá pedindo algo mais, né? Perfeito. E eu vejo, assim, olhando pra trás todo o meu processo. E por pessoas que vieram me procurar. Tanto da empresa que eu trabalhei ou de pessoas que estão nessa busca. Que eu vejo que, assim, tem pessoas que sentem esse incômodo que o Lucas trouxe. E muitas vezes, o dinheiro ainda é algo que segura, né? Então, assim, tenha consciência, através da jornada de autoconhecimento, que aquilo não é o lugar dela, mas precisam do dinheiro. E aí, a base da pirâmide de Maslow, que a gente fala, né? Da sobrevivência. Tem outras pessoas que, muitas vezes, elas têm a consciência, têm até algumas questões financeiras, mas não têm a coragem ou não têm a clareza do que fazer, pra onde ir, né? Então, tem esse... E tem um terceiro grupo que tá, que eu falo que tá no limbo, né? Tá perdido, assim. Muitas vezes, não tem a clareza, não sabe se tá feliz, se não tá. Ah, que são pessoas que estão bem desconectadas e que precisam começar pela jornada de autoconhecimento, né? O processo de coaching me ajudou demais a ter essa clareza do o que que eu gosto, o que eu não gosto, né? É importante a gente refletir o que é importante pra mim. Nossa, essa pergunta é poderosa, né? O que que eu gosto? Porque eu lembro que eu fiz, né, faculdade na época, eu comecei uma, parei no meio do caminho, e aí eu lembro que eu só ouvia meu pai falando, ah, porque você gastou tanto de dinheiro, porque você não terminou aquela faculdade, me custou muito. E aí, a segunda que eu fui fazer, eu não... Eu sabia que alguma coisa na minha alma falava, eu não vou seguir esse caminho, mas eu queria terminar, porque eu falei, agora eu não vou parar no meio do caminho, eu tenho que terminar o que eu começo. E aí, uma palestra muito disruptiva que eu vi do Joel Jota, que ele falou, não tem esse negócio que você tem que terminar o que você começa. Se você começou e viu que não é aquele caminho, para, troca a rota, né? Exatamente. Mas olha, eu queria deixar um adendo aqui, que não tem certo e errado. Não tem... Não vamos falar aqui sobre isso é melhor que aquilo, se o autônomo é melhor do que a pessoa que tá num trabalho formal, né, com carteira assinada. Esquece isso. Eu acho que o grande ouro do nosso papo é a gente estar coerente com o nosso ser, coerente com o que a gente sente, se isso é saudável e harmonioso com o que a gente busca na nossa vida. Primeira pergunta, né? Você tá feliz agora? É. Essa é uma pergunta base. Você tá feliz de onde você tá, com o que você tá fazendo? Perfeito. É, e essa é a grande resposta que as pessoas têm que... Grande pergunta que as pessoas têm que se fazer, né? Então, falando pra mim, sim, eu... As pessoas veem que até meu rosto mudou, assim, né? Quando eu fiz a transição de carreira, quem conhecia a Regina Antiga, me olhava, assim, a minha exposição, seja no Instagram, ou quando eu me encontrava, falava, nossa, até o seu rosto tá diferente, porque você acaba transpassando isso pras pessoas, né? E aí, quando você traz, Lucas, é super importante, né? A gente comentou, a gente vai falar de transição de vida e propósito, que é uma palavra que tá muito, né, em voga, todo mundo falando de propósito. E eu mesmo falo que, assim, não é que todo mundo precisa, quem trabalha, vai, no corporativo, tem que pedir demissão e virar terapeuta. Não é isso, porque nós precisamos de pessoas trabalhando em todos os setores e todas as áreas. Perfeito. Então, quando a gente fala de propósito, tem uma denominação que eu vi recentemente, que fala que existe um propósito primário e um propósito secundário. O propósito primário é aquele que fala quem eu sou, a minha pura essência. Que esse, muitas vezes, é até o mais difícil da gente saber. Que é só a jornada de autoconhecimento que vai te dar essa resposta do que que vibra dentro de você. O que que você faz com aquela leveza, com aquele servir, que é o tal do Ikigai, que a gente já vai falar um pouquinho mais. E o outro é a minha atividade, a minha profissão. Então, muitas vezes, as pessoas, no meu caso, por exemplo, eu tive que fazer uma mudança de profissão e de carreira que estava conectada com o meu propósito primário. Muitas vezes, as pessoas estão ali em diferentes profissões, às vezes só não estão na área correta, mas muitas vezes não estão felizes e não têm essa clareza e acham que está, que é uma questão de essência. E não, são coisas diferentes. Então, muitas pessoas podem mudar várias vezes de carreira e não se conectar com o seu propósito primário porque não vai estar conectado com a sua essência. Uau! Mas olha que pegadinha que temos aí, hein, galera? Olha que interessante. O nosso propósito, ele é muito relativo, intuitivo, do sentir, né, da essência. Porque, como que você pode perguntar para uma pessoa qual é o seu propósito, qual é a sua essência. E por isso, o autoconhecimento é a chave. Porque é na jornada que a gente se descobre. Se a gente não percorre a jornada, não tem como a gente descobrir qual é o propósito. E esse propósito pode mudar. De repente, você, como o seu fractal aqui na Terra, nesse momento, fazendo, estando, ocupando o seu lugar, o seu lugar no mundo, você está atuando de certa forma. Assim como uma célula do nosso corpo que atua em benefício de um conjunto. Daqui a pouco, quem sabe, esse propósito muda. Com isso, a gente tem vários testes, vários estudos que mostram isso, né? E qual que é o lance? É o lance do se conhecer mesmo. Não dá para a gente falar assim, você fazer um atendimento com alguém e falar assim, cara, você nasceu para ser isso. É. Alguém te dizer isso. Não tem como, né? Não, não tem como, né? E aí, eu posso até trazer um breve resumo da minha história, porque foi isso, foi a jornada de autoconhecimento que me deu a clareza que era um momento de mudar. Porque, imagina, eu trabalhei por 16 anos no mundo corporativo, e aí, se a gente for pegar ali as quatro pontas do Ikigai, eu amava o que eu fazia, eu ganhava para isso, eu era muito boa no que eu fazia, e ao mesmo tempo era algo que estava conectada com o meu ser filho. Então, quando a gente faz ali a roda do Ikigai, né? O que eu amo, o que o mundo precisa, o que está conectado com a minha essência e o que eu recebo para isso, bingo, né? Só que com o tempo, tudo se completava, mas eu não estava mais amando o que eu fazia. Ok. E aí, como que eu soube que eu não amava mais aquilo? É a jornada do autoconhecimento. Então, no meu caso específico, eu sentia uma angústia dentro de mim, dentro do meu chacra cardíaco, que eu não sabia nomear o que era aquilo. Uau! Então, a partir do momento que daí eu trouxe a espiritualidade, por quê? Fazendo as meditações. Então, quando eu comecei a meditar, silenciar a minha mente e ouvir o que o meu corpo estava querendo dizer, fazendo sim processo de coaching, onde eu respondi algumas perguntas para ter essa clareza, né? Tanto é que no final eu até fiz uma formação de coaching, que é a que eu aplico aqui na casa. E fazendo terapias. Então, na época, eu fazia muito tetahealing, eu como cliente, né? Como paciente. E foi me ajudando a ter uma clareza. Então, quando eu juntei a meditação, quando eu juntei as terapias alternativas, processo de coaching, eu fui vendo que, opa, tem alguma coisa aí que não está me trazendo, me conectando com a minha essência. É algo que foi muito bom por um tempo, mas é um ciclo que tinha se encerrado e que era o momento de iniciar um novo ciclo. Uau! E isso foi antes ou depois do burnout? Então, isso foi depois. E aí, eu falo, né, que o burnout, eu agradeço e honro demais, né? A gente sabe que o Brasil hoje é um dos países, né? É o primeiro, segundo país que tem o maior caso de burnout do mundo. Então, os quadros de saúde mental têm aumentado demais, né? No meu caso, ele foi um grande despertador, né? Então, eu fiz a transição da minha carreira em maio de 21, então, faz aí um pouco mais de dois anos e eu tive um burnout no final de 2019. E esse burnout, ele foi num momento onde eu estava totalmente desconectada de mim. Então, era um momento onde eu estava, só trabalhava num piloto automático absurdo, né? Não cuidava da minha saúde, tinha muitas questões que eu estava desconectada e a gente vê, assim, querendo controlar algumas situações que elas não são controladas, questões familiares, questões do trabalho. E chega num momento onde o corpo não aguenta, né? Então, vai saindo. Quando a gente fala dos corpos espirituais, Pela espiritualidade, vai passando do mental pro emocional que chega no físico. Então, no meu caso, eu tremia, eu chorava por duas semanas até entender que, opa, alguma coisa tá muito errada porque até transfigurar rosto, tudo, assim. E aí, foi o momento que eu falei, opa, o que que tá acontecendo? Essa não sou eu. E aí, foi o momento que eu falei, olha, eu preciso sair, ficar uns 10 dias fora e me reconectar comigo mesma. Quem sou eu? E aí, foi aí que começou toda a jornada de um autoconhecimento muito profundo. Nossa, que poderoso. E é até legal isso daí, porque, por exemplo, você falou, eu precisava me reconectar comigo mesma, mas ao mesmo tempo, a gente não sabe quem somos nós, né? Quem sou eu? E essa pergunta é muito poderosa, porque aí é onde começa, é o basta, né? E até uma frase que o nosso irmão querido, o Felipe Espério, fala numa música dele, que as dores são despertadores. Então, é que nem você falou, o burnout foi o meu despertador. Isso é maravilhoso. Vocês disseram uma chave agora aqui, maravilhosa, porque, olha, toda essa informação que você trouxe, né? Você se sentiu daquela forma e isso te levou a uma consciência pra mudança. Mas, pense comigo, se você ainda não se conhece, ainda carrega diversos traumas de infância, condicionamentos, crenças limitantes, pensa que não vai ser a mudança de carreira que vai resolver isso. Quando você fala, eu preciso sair desse lugar, mudar de país, você pode fazer o que você quiser, que você vai carregar o problema com você. Então, parte da raiz, isso é muito interessante, quando a gente fala de carreira e vê muitos coaches e coisas de dicas e tal, esquece de falar isso, porque tá dentro. Se o que tá dentro é como está fora, eu vou levar e carregar isso onde eu for, eu posso sair de uma mega corporação, virar, que nem clássicos filmes americanos, vou lá consertar motor de barco na praia, que vida maravilhosa. Vai voltar toda a tormenta interna. Não tem como. Com certeza. E assim, e isso é muito importante, porque você vê várias pessoas mudando constantemente de profissão, porque assim, olha, eu tô infeliz ou em tal área ou em tal profissão, aí eu mudo. e aí vai no piloto automático. Por isso que eu falo, essa mudança entra num piloto automático da pessoa não parar e não ver o que que realmente eu amo fazer e aí pegando o seu exemplo, né? Mas quando eu trago pro propósito, é também o que que o mundo precisa, o que que eu sou pago, a gente falou do dinheiro no começo, né? O dinheiro é uma energia, a gente tá aqui pra servir, pra doar e pra ser, ter a energia de troca do dinheiro, né? Então quando a gente conecta todos esses elementos, é no que eu sou boa pra fazer, porque também eu preciso me capacitar, né? Então que é o outro pilar do Ikigai. Então quando eu fiz a minha transição de carreira, pra mim, eu falei, eu tinha muita clareza que era um ciclo que tinha se encerrado. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Né? Então, e aí, é que a espiritualidade, ela abriu de forma muito grande pra mim através de um tratamento de crença limitante, que é o que você trouxe. Então assim, eu tinha, eu tinha muito, eu era muito controladora, tanto na minha vida pessoal, quanto profissional. Então, achava que tudo tinha que ser da minha forma, sabe? Então tinha muito disso. Quando você entra muito no controle, você não se permite ouvir o que que o universo tá te mandando. e aí, quando eu parei, quando eu fiz as meditações que eu já falei, quando eu fiz o Tata Healing e fui olhando a origem desse controle, foi que a espiritualidade se apresentou pra mim através de uma sessão de Tata Healing. Nossa, até rejeitado. E aí, foi assim, foi um portal que se abriu na minha vida, né? Porque hoje eu trabalho com uma terapia que chama terapia multidimensional e essa terapia, ela tem uma equipe de seres espirituais e essa equipe se apresentou pra mim. Estamos te aguardando. e aí eu falei, nossa, mas quem são vocês? Que lindo, e é interessante ver porque essa pessoa controladora e extremamente mental, né? Porque se você perceber a sua carreira, envolvia muito essa parte mental, estratégica, rígida, né? E aí, ver você hoje em dia toda sutil, é até interessante, assim, porque a gente convive com você e a gente te vê quando você anda, parece que você tá dançando, assim, essa leveza transparece e é muito bonito. você traz isso nos seus atendimentos que a gente já passou também. Então, é muito legal ver o quanto que a espiritualidade era a sua missão mesmo. É a sua missão, né? Sim. E aí, o que é importante, né? É conhecer ferramentas de autoconhecimento. Então, o que o Lucas comentou, né? Não adianta a gente sair testando várias profissões. Então, hoje existem diversas ferramentas de autoconhecimento. nenhuma delas vai te responder isso que o Lucas falou. Olha, você vai ser uma terapeuta multidimensional, uma numeróloga. Não existe isso, né? Então, vai falar muito da sua missão ou de características, de alguns elementos que você traz aqui que vão fazer com que você traga esse servir para as pessoas, né? Então, assim, mapa astral, mapa numerológico, ferramentas Enneagrama, MBTI, que o mundo corporativo usa muito MBTI, mas aí usa para mapear. Ah, deixa eu ver aqui que eu quero ver como é a minha equipe e como... Não, não. Produzir mais. Exato. Então, eu acho que tem uma questão dentro do mundo corporativo de repensar como que os grandes líderes podem ajudar suas equipes para que elas entrem na sua jornada de autoconhecimento e apliquem isso, porque aí está a chave da grande produtividade dentro das empresas. Uau, que lindo. Eu quero recomendar para vocês aqui uma mentoria que fizemos aqui da Divina Ordem com a Meire L e o João. Assim, poxa, transformou a nossa forma de ver o trabalho, a nossa forma de atuar com a nossa energia. É uma mentoria de carreira maravilhosa. Sim. Sociedade brasileira de carreira e consciência médica. Assim, procurem que ajudou a gente demais e ela trouxe várias dessas ferramentas lá dentro justamente para isso. Eu queria trazer na nossa roda aqui para a gente explorar um pouco mais sobre a essência. Porque, assim, qual é a essência? Também é uma coisa tão sutil, tão abstrata a gente falar de essência e me deu muita clareza quando eu passei por esse processo com as ferramentas diversas, Enneagrama, desenho humano, MBTI, várias coisas assim. Por quê? Pensa comigo. Temos algumas características quando a gente está aqui nesse corpo, certo? Isso é inegável. Se a gente assistiu o filme do Soul, é muito legal. A alma, a característica criativa, um é criativo, um é mais elétrico, mais agitado, mais energético, tem uma força maior. O outro pode ter uma calma maior que é muito interessante num momento, pode ter uma concentração, uma visão estruturada e diferentes características que são todas interessantes em determinado momento, né? Então, eu penso assim, minha visão agora que veio no Flow, quando a gente pensa em essência, eu começo a observar quais são os nossos princípios, que é um bom radar para começar a descobrir quem somos. Por exemplo, o que é importante para mim pode ser muito diferente do que é importante para você, né? Se a gente ver, para mim é importante saúde, para mim é importante honestidade, para mim é importante disciplina, são valores que estão muito ligados com o meu natural de ser, né? Se você observar a sua vida nos anos anteriores, é claro que a gente consegue observar a nossa característica. Muitos momentos estamos e não somos, ok? Uma fase, mas se você compilar a sua vida até aqui desde criança, dá para saber que uma pessoa tem uma característica XYZ que muitas ferramentas astrológicas e holísticas vão trazer dados muito bons, né? A Rê sabe muito bem disso. Ah, total, total. E assim, o que você está falando é o que a gente olha, astrologicamente, eu não sou astróloga, mas eu estudo muito astrologia, né? A gente está passando por essa transição planetária, saindo da era de peixes e indo para a era de aquário. E a era de aquário fala exatamente isso que você trouxe, é sair do ter, né? Então, umas das pessoas falam assim, quem é você? Ah, eu sou Regina, no passado falava, eu sou engenheira química. Não é quem eu sou, né? O que que me define? Então, saindo do ter, da posse, para o ser, que é justamente a essência. E quando a gente se conecta com a essência, a gente vai começar a passar para cada pessoa, é o que é importante para mim, o que é, eu deixo uma pergunta muito importante, o que é sucesso para você? Nossa. Para mim, sucesso hoje passa por um valor que é inegociável, que é liberdade pessoal, que foi uma das grandes chaves que eu virei quando eu estava avaliando a minha transição de carreira. Fazer essa avaliação de quais são os meus valores, o que que é inegociável para mim. Então, a partir do momento que eu avalio, né? Então, o que que é sucesso para mim? O que que na verdade é importante seja de saúde? O que que é ser abundante? Né? E essas ferramentas todas de autoconhecimento, elas vão ajudar a trazer uma clareza para a gente se conectar e muitas vezes expressar a nossa essência. Então, por exemplo, né? Eu tenho ferramentas que vários elementos, seja no meu mapa astral, seja na numerologia, seja no mapa galáctico, na lei do tempo, que sempre mostra o meu potencial de estar com grupos ou da minha missão de estar, né? Então, vou dar um exemplo. Eu nasci dia 27 do 9 de 80. Eu sou 9, 9, 9. O 9 é o número do altruísmo. Então, sempre fiz trabalho voluntário a minha vida inteira. É de estar com pessoas, em grupo, falando. Quando eu fui ver o meu Kim pelo Tzolkin, que é a ferramenta da lei do tempo, fala do vento cristal, comunicar para as pessoas, se dedicar às pessoas, então você vai vendo que é isso que o Lucas trouxe. Você vai falando, bom, eu amo fazer isso, eu amo estar com pessoas. Como que eu faço isso conectado com a minha essência e do que eu tenho que passar de mensagem para o mundo? Então, é essa visão, né? O Enneagrama, uma baita ferramenta que a gente tem estudado bastante aqui na casa, né? Então, como você conecta cada um. Então, pegando a Sol, né? O nosso Enneagrama 2, assim, a Sol, ela coloca amor em tudo que ela faz, isso transborda, transborda, né? Então, assim, tem muito o Lucas aí com 3 alta performance, a gente sabe aqui na casa o quanto, 3 já reposicionado, né? Você viu que eu já te coloquei. Já. Ok. Exatamente. Então, essas ferramentas, elas vão ajudar a dar a clareza, mas nenhuma delas vai falar, olha, você tem que fazer isso ou você é isso. É uma combinação que vai ajudar a dar a clareza de você, dentro de você, se conectar com essa essência, a gente fala, né? A gente tem uma chamatrina dentro do nosso chakra cardíaco e ela tá muito conectada com a nossa essência. Então, você se conectar com esse chakra cardíaco e se perguntar, nossa, com tudo isso que eu estou expressando aqui na Terra, com toda a minha história de vida, como eu posso servir ao outro? Isso é muito poderoso, né? Sim. Eu lembro que no meu processo, quando eu comecei a me despertar, vinha essa inconformidade, assim, ah, o que eu vim fazer aqui? E eu lembro que na época me veio muito essa questão, assim, eu quero fazer algo que eu gosto, eu quero ajudar as pessoas e eu quero ganhar dinheiro, mas no meu mapa, nas minhas crenças ali, né? Não tinha essa possibilidade de fazer algo que eu amo e ganhar dinheiro. Aí eu falei, opa, peraí, tinha um bloqueio, eu via que tinha um bloqueio e aí eu comecei esse processo de investigação e comecei a silenciar mais e aí o universo veio e me trouxe a resposta, porque o Lucas veio, falou assim, tive a ideia da gente fazer um podcast onde a gente vai ajudar as pessoas, a gente vai ganhar por isso e a gente vai estar fazendo o que a gente gosta, a gente ama conversar, ama bater papo, ama aprender, né? Porque eu sinto que o podcast, ele, uma das coisas mais valiosas para mim é poder aprender com a história do outro. E aí eu falei, aí, tá aí a resposta. E aí, ao mesmo tempo que vem a resposta, vem também algo de que a vida é um processo contínuo e a gente tá sempre em transição. Então, mesmo nesse lugar, que é o lugar que talvez a minha alma tava falando, vai por ali, ela fala assim, vai um pouquinho além, você pode ir além. Talvez agora a gente tá nesse processo, por exemplo, de atender muitos clientes, mas a nossa alma tá falando, olha, você pode ensinar pessoas. Então, essa transição, ela é contínua, ela não para, né? Não. É lindo isso, é de ver, mas, olha, quando você fala isso, né? Me veio outra coisa aqui sobre essa jornada de autoconhecimento, que tem um conceito assim, né? Estamos, não somos. Não vamos colocar essa persona e ficar limitado a ela, né? E aí, olha só o Lucas, lá criança, tal, características do Lucas criança. Tímido, é, antissocial, recluso, rebelde, rebelde. E aí, vem uma armadilha, porque, de repente, eu posso ser taxado isso, olha, ele é assim, mas calma, eu estou na minha jornada, isso me traz um desafio pra que eu possa superar isso e extrair realmente o que tem dentro de mim. Como que o Lucas, que mal conversava com pessoas antigamente, pode hoje ser um comunicador, um professor, facilitador, educador e tal. Não é meio contra-intuitivo pensar dessa forma? Então, qual que é a conclusão que eu tiro? É preciso a jornada do autoconhecimento pra tirar isso da frente, tirar essas, esses estereótipos que as pessoas nos colocam, a nossa família nos coloca, o entorno, e aí fala assim, peraí, deixa eu olhar pra isso, deixa eu olhar realmente profundamente pro meu ser e o que eu posso despertar aqui que realmente tá aqui dentro do meu propósito, né? E aí sim, ó, opa, opa, eu tenho vários traumas e crenças aqui, se eu tiro isso da frente, eu me empodero, eu posso me comunicar, eu posso, sabe, tomar um outro lugar, uma outra profissão, uma nova habilidade, me abriu infinitas possibilidades, então é necessário, recomendo, né, não vejo outro caminho, a não ser passar por os processos de descamar, descamar, né, tirar as cascas de cebola, ir tirando, 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 pra gente acessar cada vez mais esse potencial que nesse lugar a gente vai ter o sucesso com o menor esforço possível. Perfeito. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a jornada de autoconhecimento, ela é pessoal, intransferível e inesgotável. Ah, é essa? Eu amo essa frase, porque é isso, né, então assim, a gente, constantemente, a gente tem que olhar pra dentro de si, porque são camadas, são traumas que eu vou limpando, sombras que eu vou acessando, né, então eu falo muito pros clientes que chegam pra mim na terapia, não adianta você achar que em uma sessão vai curar todas as coisas, vão ter todas as respostas. Isso não existe, né, então assim, é um processo onde constantemente a gente vai seguindo a nossa evolução, então, como você comentou no começo, né, Lucas, então, por exemplo, o próprio Ikigai, o nosso propósito, ele vai mudando, então, por um tempo você vai seguindo, você entendeu que aquilo tava na sua jornada de autoconhecimento, opa, então, tem alguma coisa aqui que não tá mais fazendo sentido, aí eu mudo. depois, vou falar pra minha história, né, então eu saí ali do corporativo, comecei os meus atendimentos individuais, tô há dois anos nessa jornada e eu comecei a entender que fala, gente, mas eu tenho muito que eu quero trazer, eu vejo várias pessoas, né, que não estão se conectando com jornada de autoconhecimento ou que não estão se conectando com o espiritual e que vem pedir ajuda, então, como que eu posso potencializar esse meu servir? E aí, começa agora mais uma jornada onde eu tô indo pra grupos. Sim. Então, você precisa revisitar constantemente todas essas questões, fazendo o que seja terapia convencional, terapia alternativa, olhando pra dentro de si, fazendo um journaling, um diário, né, então o Lucas faz de manhã isso, então, assim, você faz também a Chilona Mandala, não faz? Eu tô começando. Mas isso é super importante, né, assim, você fazer esse journaling, porque a partir do momento que você tira do mental e você coloca no papel, você começa a ter clareza do que que não tá legal na sua vida e o que que eu preciso fazer pra mudar. É, que o processo de coaching foi isso, né, só a gente escrevendo ali as perguntas poderosas que você fazia, na escrita a gente tinha resposta, tipo, ninguém precisa responder pra você, você mesmo consegue escavar ali e encontrar essa resposta, né? Sim. Nossa, maravilhoso. E você sabe que vocês falaram uma coisa sobre esse processo, mas eu não quero desanimar o pessoal que tá nos ouvindo, porque por mais que seja um processo, gente, dá pra se divertir no processo, dá pra se divertir no caminho, se a gente tivesse o olhar da criança curiosa e de falar, como eu posso ir além? O que mais tem atrás disso daqui? Então, vai se divertindo, porque aí fica legal falar, por exemplo, antes, quando eu era mais nova, eu tinha o sonho de cantar, eu queria aprender a cantar, só que era algo inimaginável, né? Imagina, vou virar cantora? Preciso virar cantora pra poder cantar. Não. Aí a gente começou a praticar canto aqui em casa, e aí esses dias a nossa irmã Regina aqui me desafiou, fez eu cantar a capela no meio de todo mundo, eu falei, opa, eu consigo ir além, eu consigo expressar isso, eu consigo fazer o que a minha alma tá pedindo. Sim, e foi lindo. Uau, tá vendo só? Nossa, mas vamos entrar na área espiritual desse papo agora, porque é muito interessante esse assunto, se a gente pegar e navegar usando esses conhecimentos do coaching, conhecimentos profissionais e trazendo uma guiança superior, a brincadeira começa a ficar bem legal, viu? Bem legal. Olha a outra chave aí, se você se diverte no processo, você tá emanando uma energia positiva de alta vibração que vai atrair coisas boas, então pensa só, se você tá num lugar agora que não é exatamente o que você deseja, pensa que isso também pode estar financiando o seu caminho, tudo tem uma jornada e um processo, se você tá fazendo, faça com amor. Primeira coisa, tá fazendo, curte a jornada, tem uma história do nosso irmão Carlos Queiruga que um cara de extrema sabedoria que ele fala que ele passou um período da vida dele colhendo cerejas num campo e aí as pessoas perguntavam como você consegue ser tão bom em fazer isso, ele falou assim, cara, eu tô mirando que eu quero viajar pro Alasca, acho que era o Alasca que ele queria viajar, eu não tô colhendo cereja, eu tô financiando meu sonho, eu não tô limpando o chão, eu tô aqui ajudando a construir esse lugar, sabe? colocar essa intenção, intenção, onde você tá fazendo, por quê? Nesse momento, se a gente começar a navegar por leis universais, a gente começa a entender que essa energia que emanamos volta pra gente, então não há outra forma a não ser emanar coisas boas pra que o caminho se abra, o caminho vai se apresentar, talvez nesse emprego difícil, desafiador, que não é do seu agrado, ele seja um portal pra você conhecer alguém que vai te levar pra outro lugar, nossa, vai abrir o caminho, quantas coisas na vida de vocês não aconteceram dessa forma, que se apresentou e te abriu o caminho, quantas? Nossa, muitas, muitas, e assim, é muito importante isso que você trouxe de colocar o amor em tudo que você faz, né? Porque a gente fala muito em frequência vibracional, então a frequência do seu pensamento, a frequência da sua atitude, a frequência de que você faz em cada agora, em cada minuto presente, é o que vai reverberar pra o que vai surgir também no seu campo, né? Então a partir do momento que você vai colocando esse amor, as energias, elas vão se movimentando, né? Então, é que eu falo, é importante, e eu falo, meu ascendente em Capricórnio me ajuda bastante, ter um mínimo de um planejamento, né? Então assim, olha, qual é o meu sonho daqui um ano? Qual é o meu sonho daqui dois anos? ou muitas vezes, é, hoje, vou falar um pouco de como foi no meu caso, né? Eu fiz uma avaliação, olha, quanto que eu tenho de uma reserva financeira, por quanto tempo eu me sustento até eu realmente conseguir fazer dinheiro, porque assim, a gente, quando a gente tá conectado no amor, na frequência, no servir, o universo, né? Pelas leis universais, ele traz de volta. Então isso é super importante, colocar o amor em cada palavra, pra quem trabalha no corporativo, em cada reunião, em cada conexão que você faz com, você não sabe o que aquela pessoa tá passando ou passou, trazer esse estado de presença, isso é muito importante, né? Sair do piloto automático, não pensar em trezentas coisas do futuro, do passado, estar em momento presente, né? O Murilo, né? O Murilo, ele fala muito da respiração, da técnica da respiração, então as pessoas estão esquecendo de uma técnica simples que é o respirar. Se você que tá aí ouvindo a gente muitas vezes tem aquela, aquele momento que você tá no seu dia a dia e que você tá desconectado, pare um minuto, dois minutos, faça uma respiração consciente e traga esse estado de presença e busque levar isso pro seu dia, você vai ver a diferença que vai fazer. Muito bonito. E aí tá interessante te ouvir falar nessa questão porque uma coisa que me impressionou muito, eu lembro que quando uma é essa energia de amor que você emana que não é à toa que a gente mora juntos hoje, né? Eu lembro quando a gente te viu no Cacau Flow eu falei cara, que pessoa legal e todo final de semana você tava lá dedicada e eu lembro uma coisa que você falou pra mim muito legal que você falou assim o Cacau Flow não é só o entretenimento pra mim, eu tô aqui fazendo um curso porque eu quero aprender com essas pessoas que tão ali no palco e isso pra mim explodiu minha mente assim, de ver essa visão sua porque você não tava ali só pra se entreter. E outra coisa que eu acho muito legal que você trouxe e que a gente vê no dia a dia você tem muitos atendimentos então eu acho que é até interessante pras pessoas que nos ouvem que a gente tem muito ou tem um público de terapeutas que nos ouvem e que às vezes tão nesse processo de transição tem pessoas que tão no CLT e tão trabalhando como terapeutas eu vejo que você tem uma agenda muito abundante no sentido de sempre as pessoas tão te procurando pra passar por atendimentos e percebendo esse processo de transição seu que não faz tanto tempo que você tá fazendo isso é muito legal ver como você conseguiu mudar e ainda conseguiu conciliar essa questão do financeiro dessa questão de ter o retorno, né? Sim é isso acho que é uma das grandes travas nos bloqueios das pessoas de fazer a transição de carreira é a questão sim do financeiro mas é a questão de confiar em si sabe? então assim será que eu vou ser capaz, né? de começar algo do zero porque foi o que aconteceu comigo, né? então você vê pessoas fazendo transição de carreira que às vezes tem às vezes dois trabalhos estão tocando fazem o seu colchão e que tá tudo certo porque são caminhos distintos, né? como o Lucas comentou não tem certo não tem errado tem infinitas possibilidades né? então no meu caso veio a clareza muito forte que era um ciclo que tinha se encerrado e eu terminei esse ciclo com muito amor que é o que a gente tinha acabado de falar e eu tinha ali uma reserva financeira e logo em seguida que eu fiz a formação de terapia multidimensional eu já tinha feito a de numerologia e eu tava tão conectada no meu servir que logo em seguida pessoas que trabalharam comigo pessoas que conheciam a Regina né? mesmo do corporativo mas eu sempre coloquei muito amor no que eu fiz vinham atrás de mim falando assim eu não sei com o que você tá trabalhando mas eu quero sua ajuda uau e aí então pra mim assim quando você tá conectado no seu servir isso emana emana de uma forma tão grande que aí foi isso que foi acontecendo então por exemplo na parte do numerologia eu falei no começo eu vou mandar pra amigos eu vou doar metade do valor pro meu trabalho de voluntariado e foi se multiplicando então são pequenas ações que quando você faz com amor quando você faz pensando num bem maior elas vão rodando né? e que foi da mesma forma onde cada vez mais eu comecei a enxergar que olha o atendimento individual é coisa que eu continuo mas eu preciso abrir espaço pra ir pra mais pessoas né? e aí agora começa essa jornada das vivências em grupo cada vez mais pra colocar esse servir cada vez mais de forma que beneficie outras pessoas e que tá conectado com o que eu amo fazer também tá escalando sim é e tem que ter a mão na massa né Rê? tem porque quando a gente faz milhares de informações eu mesmo tenho algumas e às vezes a gente fica com insegurança eu fico eu fico insegura eu falo assim mas será que eu tô pronta? e você? você esperou estar pronta? nossa gente é que o começo dá aquele friozinho na barriga mas assim o medo sempre vai existir não existe o medo sempre você tem que passar essa zona de conforto né? a gente tava falando essa semana aqui em casa sobre romper as barreiras gente quando você rompe barreira você sai da zona de conforto dá um frio na barriga mas é tão bom é tão é assim o reconhecimento a energia que você acessa né? as frequências hertz altíssimas porque vem a energia da gratidão vem a energia de você estar conectada com algo muito maior então assim muitas pessoas tem a frase do Einstein né? não adianta você continuar fazendo querer mudança e continuar fazendo a mesma coisa não vai acontecer né? então como que eu consigo olhar pra mim trabalhar né? as minhas crenças trabalhar as minhas inseguranças não só por mim por um bem maior então quando você olha o servir tá muito conectado com o bem maior que você tem a trazer pras pessoas porque é isso que a gente veio fazer aqui nós viemos evoluir cada um de nós mas nós viemos colaborar com a evolução do todo exato e tem uma puxada de orelha que eu vou deixar aqui agora que é muito boa na verdade porque nessa transição acontece naturalmente os receios né? a preocupação com o que pode acontecer de certo ou não e tal será que vai dar certo? será que vai? e tem uma busca natural por certezas e não existe essa certeza é coragem de agir com o coração e abrir esse caminho se permitir mas aí eu vou puxar a orelha no sentido seguinte perceba se você não vive numa gaiola invisível quando eu digo gaiola invisível é o seguinte você quer fazer um movimento você tem já tudo o que você precisa e não faz porque você conta uma narrativa interna que assim não dá não é não posso não tenho não tá bom talvez às vezes muitas vezes quando se coloca isso num papel que nem a R falou o que de pior pode acontecer se esse plano A não funcionar se algo não der certo o que eu posso fazer em relação a isso procurem no no YouTube chama Fear Setting do Tim Ferriss ele tem uma tabela ele dá uma palestra ensinando você tomar decisões que te causam medo só que numa estrutura em que você coloca lá isso que eu falei né se der certo o que acontece se não der certo o que acontece e o que eu posso fazer pra remediar em quanto tempo e eu garanto que 95% dessas preocupações não existem quando você analisa ela com a sua verdade perfeito trazer essa clareza né porque muitas vezes exatamente o que você falou as pessoas deixam de agir porque elas não tem a clareza do que que pode acontecer e quando você olha assim qual é o pior que pode acontecer ah é isso em quanto tempo eu posso me recuperar nossa entanto gente é isso que tá me paralisando sim né então assim a coragem vem então fazer esses exercícios sabe eu vejo que o coaching pra mim foi uma ferramenta fantástica pra me dar clareza né eu fiz dois processos de coaching na minha vida eu fiz um individual com uma amiga e essa me deu uma clareza gigantesca que quando eu tomei a decisão de pedir demissão eu lembro que eu liguei pra ela fiquei umas duas horas e meia no telefone e ela falou você já só tá me comunicando porque a sua decisão tá tomada né só de conversar com ela né e depois foi um coaching que eu fiz ali as 12 sessões que foi a formação que eu fiz no final né e que me deu muita clareza que eu acabei pedindo demissão até no meio e é o coaching que eu aplico aqui em casa então assim você se fazer essas perguntas essa ferramenta do Tim Ferriss que o Lucas tá trazendo ela traz muita clareza clareza pra que você possa agir ou clareza pra que você veja o que que tá faltando também né assim então assim as pessoas nossa então eu tenho medo de tal ou se o pior que pode acontecer é eu ficar sem dinheiro e eu vou me demorar pra reagir tanto o que que eu posso começar a fazer de agora então são ferramentas super importantes que precisa né eu falo assim por mais que eu sou muito conectada com a espiritualidade nós estamos aqui numa vida terrena que nós precisamos materializar coisas aqui através do nosso servir né o dinheiro ele é uma energia então a partir do momento ele tem que ser benéfico a gente tem que usar ele a favor e não como um paralisador pra me deixar num estado onde eu não sou feliz ou num estado onde eu não tomo ação nossa maravilhoso escreve essa escreve essa coloca a intenção clara no campo como que é isso fala assim pro mundo como eu posso fazer tal coisa como eu posso conquistar tal coisa chegar em tal objetivo quando você coloca essa intenção clara e solta existe uma resposta do universo pode não ser no tempo que você imagina que seja mas é importante a clareza e muitas vezes essa essa intenção colocada no campo também pode ser materializada numa conversa com alguém de repente você tá num jantar você fala eu gostaria que tal coisa quem sabe alguém tá ali e pode falar opa mas eu tenho um contato pra você aqui muitas vezes falta isso de expressar ao invés de ficar naquela frequência baixa da reclamação ai não sei o que não peraí como eu posso chegar um podcast com um milhão de plays eu coloco no mundo isso como eu posso vou colocar uma agora pra vocês aqui como eu posso ter um patrocinador ou mais que banque na nossa estrutura e possa fazer com que a gente produza muito mais aqui como? arro arro vai se alguém escuta e fala eu quero me conectar com essas pessoas se eu não fizesse esse movimento não existiria essa possibilidade então crie possibilidades não é legal fazer isso? qual que é a sua intenção? fala aí fala uma aí olha a minha intenção como eu tava pensando nisso eu falei assim cara eu me sinto tão corajosa perto da Regina porque eu vejo esse movimento de muita coragem aí o Lucas me trouxe isso daí então eu tava pensando aqui que eu ia até fazer uma pronunciação aqui que algo que me ajudou muito a silenciar minha mente e entender que a minha alma tava pedindo outra coisa foi o Mindfulness então eu intenciono que as pessoas que querem se conectar também com essa ferramenta maravilhosa me procurem porque eu tô abrindo uma turma em julho então vai ser muito especial eu poder contribuir com isso que me ajudou tanto então se você tiver interessado também manda um DM pra entrar nessa primeira turma de Mindfulness arro arro e a minha manifestação aqui a minha intenção é dessa nova mudança que eu tô fazendo agora na minha vida né de indo pra grupos então eu tô fazendo até um reposicionamento agora no meu Instagram pra unir né todo o conhecimento das dores que eu trago do mundo corporativo de pessoas que estão em transição de carreira junto com a espiritualidade né junto com os conceitos aí né do que é sucesso pra você com as ferramentas do coaching então é materializar como que eu consigo colocar o meu servir com todo o conhecimento com toda a bagagem que eu tenho pra auxiliar pessoas pra ter clareza de tomar uma decisão de como fortalecer de como olhar pra suas sombras de como encarar né os seus medos e te colocar em ação seja pra que você reconheça que o lugar que você tá é o lugar perfeito pra você ou seja pra que você dê um passo e tome sua decisão que vai em alinhamento com o seu propósito primário e secundário de vida tem aquele famoso ditado lá né quem tem a boca vai a Roma né é real quem tem boca vai a Roma então podemos também manifestar coisas no campo porque as coisas vão acontecendo mas ninguém vai entrar dentro do seu cérebro e descobrir com uma bola de cristal quais são os seus anseios coloca intenção solta sem expectativa faz a sua vibração manter numa alta vibração no amor na gratidão sou grato pelo que eu tenho agora esse é o ponto de partida pra você manifestar aí seus desejos profissionais ou qualquer outro mas já que estamos falando de carreira faça isso vamos dar nossas dicas aqui pra fechar dicas boas se você ficou até aqui tá aqui o ouro então primeiro frequência elevada gratidão pelo que você tem hoje não pela sua falta coloca a energia na gratidão pelo que você tem hoje você tem muitas coisas boas pra agradecer seja grato e aí coloca a sua intenção e manifesta ela no seu campo no seu ambiente onde você sentir que é interessante e também faça os movimentos na prática coloca isso em ação não dá pra ficar de braços cruzados pensando que o universo vai bater na sua porta e falar tá aqui o que você quer é preciso também colocar movimento é isso é a minha percepção mais dicas aí pode olha eu vou deixar a dica da Regina por último que eu sei que vai ser muito boa e a minha dica aqui pro pessoal que às vezes tá um pouco perdido e que não sabe pra que rumo tomar tipo o que eu vim fazer nesse mundo pergunta pra sua mãe o que você gostava de fazer quando você era criança pergunta pra sua mãe pro seu pai pra pessoa que te cuidou o que eu gostava de fazer o que eu amava brincar isso vai te conectar com a sua essência eu acho que isso é muito bom uau maravilhoso e confia porque é verdade gente eu já achei que minha mãe tava me enganando falei não, não é isso aí em vários processos de autoconhecimento a medicina já veio e me falou é isso você gostava disso por que você não tá fazendo isso maravilhoso a criança ela é a criatividade pura né então é quando a gente se conecta com essa energia da criança é uma energia fluida a gente tem que materializar aqui né nossa e assim todas essas intenções que o Lucas trouxe são maravilhosas né e um dos livros que me ajudou muito nessa jornada foi o Sete Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra esse livro assim eu recomendo muito muito é que todos leiam porque é uma chave que vira na nossa cabeça né então assim tem uma das leis lá que fala a lei do Dharma né então a lei do Dharma pra mim ela tá muito conectada com o servir então uma coisa é se eu ajudo uma pessoa se eu ajudo quem tá do lado outra coisa é se eu coloco justamente essa minha voz no mundo que pode impactar várias pessoas pelo meu exemplo né então como que eu consigo conectar a minha jornada de autoconhecimento estando no meu lugar né como diz a música ali do Danny Black né cada um é um todo um é uma peça do quebra-cabeça então se eu ocupo o meu lugar eu ajudo esse todo a evoluir então esse é o Dharma né então eu deixo aqui essa orientação também do sete leis espirituais do sucesso além de toda essa conexão com frequência vibracional com terapias que vão te ajudar a ter clareza sabe pra você tomar uma decisão pra você acessar suas sombras conhecer cada vez mais a sua luz né não é só conhecer ter sombra também é fortalecer a sua luz então é isso maravilhoso nossa que episódio recheado maravilhoso faz um stories conta aí como que você tá agora no seu processo de transição se já fez e como foi queremos saber e Rê pro pessoal te encontrar hoje como que eles podem chegar até você então hoje meu Instagram principal é o arroba eu regina mística né então é o que eu tenho usado como ferramenta principal então e lá também tem o link com todos os meus contatos como que você pode auxiliar as pessoas hoje nossa hoje meu serviço tá muito conectado com atendimentos individuais tanto de terapia multidimensional quanto ferramentas de autoconhecimento pra trazer clarezas para as pessoas mapa numerológico mapa galáctico e grupos né então recentemente eu fiz a primeira imersão desperte sua potência interior junto com a Melina vocês estavam foi uma honra fotografando filmando todo o evento a gente vai ter mais uma edição dessa e em breve tem mentoria pra auxiliar pessoas que buscam aí saber mais sobre transição de carreira e sobre espiritualidade já faz uma lista de interesses pra galera a gente espalha é isso gratidão galera gratidão gratidão tchau até a próxima até gratidão tchau 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 tchau